Nós vamos dar sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Terezina. Hoje nós vamos entrevistar Doutor Pessoa, candidato a prefeito de Terezina pelo MDB, que já está aqui conosco. O candidato Doutor Pessoa vai ser entrevistado por mim aqui no Jornal do Piauí, também por Elivaldo Barbosa, repórter de política, editor de política aqui da TV Cidade Verde, da Rádio Cidade Verde, cidadeverde.com e por Nádia Rodrigues, editora-chefe do Notícia da Manhã, editora-chefe do Tem de Tudo na Rádio Cidade Verde e do Cidade Verde Notícias também na Rádio Cidade Verde, com quem estamos em cadeia nesse momento. Rádio Cidade Verde, aliás, muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha a Rádio Cidade Verde. E direto do cidadeverde.com nós teremos também a participação de Yala Sena, editora-chefe do cidadeverde.com nessa entrevista. Doutor Pessoa já vai aí para a sua terceira candidatura a cargo majoritário, ele que foi candidato a prefeito de Terezina em 2016, candidato a governador em 2018 e agora candidato a prefeito de Terezina no ano de 2020 pelo MDB. Doutor Pessoa, boa tarde, seja bem-vindo. Levando em consideração essas três candidaturas, qual é a diferença desta agora, dessa disputa do ano de 2020, comparado com o de 2016 e de 2018? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Alivaldo, boa tarde, Nádia Rodrigues, boa tarde a todos aqueles que fazem parte dessa Casa de Comunicação, em especial o seu Jesus Taja e o Jesus Filho, que esteve aqui me agraciando com a sua presença ali. Olha, a diferença é uma continuidade. Eu nasci e comecei a caminhar fora do âmbito da família a partir de 15 anos. E daí fui sempre buscando fazer, fazer com lisura, fazer com honestidade e resultados. Por onde eu passei, eu deixei resultado positivo. Se eu tenho uma história de resultado, firme, duro, olha, por que não eu não darei continuidade na administração pública? É por isso que eu sou pré-candidato, porque esse objetivo, esse desejo, não só eu, é uma equipe da melhor qualidade possível, mas sempre focado nas questões sociais, nas políticas públicas. O meu coração é para o povo simp da cidade de Teresina. Doutor Pessoa, são 13 candidatos esse ano disputando a Prefeitura de Teresina. E eu queria saber o que o senhor oferece para a população em termos de diferencial. Por que a sua candidatura é diferente das outras candidaturas? Já lhe disse agora há pouco a história. Eu desafiei um candidato aí do prefeito. A história, uma história limpa, uma história com lisura, uma história com resultado. Uma história que entrou, parece que 19 é 20, concurso que eu fiz na minha vida. 18 foi 19, eu entrei para a porta da frente. Eu já desafiei, vou desafiar os outros. Então, a grande diferença é aí. E a outra diferença, eu estou com o MDB, eu estou com o PSB, estou com o partido do Coronel Nicos, o PRTB. São pessoas ilibadas, são pessoas focadas para, junto comigo, nós fazermos uma administração clara, objetiva, com resultado, principalmente nas políticas públicas. Lógico que nós não vamos esquecer o empresário. Nós não vamos esquecer. Mas, no meu coração, quero dizer, é até porque o empresário dá emprego. Não posso desconhecer essa faixa da sociedade. Mas o carinho que eu tenho, Nádia, pelo povo, com essa idade, cabelo branco, eu tenho certeza que Deus vai me dar a oportunidade de administrar, para mostrar o que nós vamos fazer para o povo humilde de Teresina. O senhor é médico, professor universitário. Se chegar na prefeitura de Teresina, terá pela frente um segmento, que é a saúde, que abocanha mais de 30% das receitas do município. Como é que o senhor pretende gerir o setor que o senhor tem, inclusive, a formação profissional? Olha, Alivaldo, na nossa equipe, nós vamos... é planejada. Planejada. Planejada com eficiência. Se tem eficiência, vai ter resultados bons. Desperdiço aquilo que não deveria, que é em torno, mais ou menos, no Brasil como um todo, em torno de 20%. Isso tudo é economia. Com um grupo de pessoas capacitadas, tecnicamente e cientificamente, nós vamos recuperar essa saúde, que aí deixa muito a desejar. Tem gente, seis meses, um ano, esperando para o retorno da consulta. Nós vamos, 20 dias, Nastra, 20 dias até o retorno da consulta. Nós vamos equipar, foi um Deus dará, as vagas de UTI que estão aí. Meus colegas profissionais da área da saúde, todos, do faxineiro é o mais grande lado. Mas como os colegas médicos sofreram na última hora, que eu mesmo, que sou cirurgião, não sou preparado para UTI, não. Sou não, Alivaldo, sou não. É, eu ia chamado na UTI para fazer de secar uma veia, para dar um parecer de um paciente cirúrgico, mas preparado para cuidar do... Só gente preparado. Quantos idos não se foram, não por causa dos colegas, mas por falta de preparo. Olha, veja bem. Então, nós vamos, toda a rede hospitalar municipal, nós vamos equipar. Mas, Nádia, tem aí um candidato de jabuti que anda copiando uma ideia minha. Que é o hospital da mulher. Vai ser mulher diretora, vai ser a faxineira diretora, vai ser a copeira diretora, vai ser a médica diretora. Só colocamos homem se não tiver especialidade daqui e dali. Por que isso? É porque eu estou na terceira idade? É não, Nádia. É porque eu sei, eu vi, antes da pandemia, várias pessoas morrendo nos corredores, porque é uma especialidade, a especialidade cuidar da pessoa de idade, principalmente nos centros cirúrgicos. Então, eu tenho essa visão aqui de fazer essa diferença. Vamos com a Yala Sena, cidadeverde.com. Yala. Boa tarde, Joel, Celivaldo, Nádia, candidato doutor Pessoa, boa tarde a todos. Doutor Pessoa, você é um dos candidatos mais atacados aí na rede social, né? Eles não perdoam, por exemplo, eles criticam o senhor pela sua forma que o senhor fala, se expressa, pela sua forma como o senhor vive. E os adversários aproveitam, dizem que o senhor não tem capacidade de gestão, não tem experiência administrativa. Eu queria saber do senhor, alguma crítica dessa, já lhe irritou, que tipo de crítica ou ataque o senhor não vai tolerar nessa campanha? Deus fez por mim e continuou fazendo mais de que por todo um caboclo, Nádia. Com 15 anos, os outros seis irmãos, tuza na alfabeta, que é médico, que é professor, professor desde lá do Rio de Janeiro, transferido aqui para a Universidade Federal, que sempre entrou pela porta da frente, com mãos limpas. Olha e veja bem, com mãos limpas. Ninguém, só o Rob Schirich, que é meu vice, que é da Polícia Federal, que manda lá em casa. Eu nunca fui chamado de tribunal de conta. Eu administrei o serviço de urgência e emergência aqui do Getúlio Vargas. Eu administrei aonde eu me formei. Nádia, é só Deus. Aonde eu me formei, eu passei ao magistério, por concurso, sexto lugar. Eu fui diretor do plano de socorro de urgência e emergência lá no Rio de Janeiro. Eu fui diretor do hospital que tinha vindo com a universidade aqui no Hospital do Satélite. A inveja, repórter, jornalista. A Yala. A Yala. A inveja é porque não tem essas mãos limpas. Não fizeram a estrada, Elivaldo. Não fizeram. É os outros que estão fazendo. Eu ouvi uma conversação da seguinte forma. A mãe ficou dizendo, meu filho, cadê o Jabuti que estava aqui? Mamãe, está lá em cima da árvore. Ele disse, foi alguém que botou. Foi alguém que botou. Jabuti não sobra em árvore. O doutor Pessoa fez o caminho, porque Deus permitiu. E agora, com esse grupo que está aí me ajudando, chegar para fazer a diferença. A diferença é o doutor Pessoa com capacidade técnica, com capacidade científica, mas com muito amor. O senhor lidera todas as pesquisas de intenção de voto aqui da Prefeitura de Terezinha nesse momento, doutor Pessoa. Como é que o senhor espera no desenvolvimento da campanha atingir percentuais maiores? O senhor acha que enfrenta um segundo turno e com quem o senhor iria para o segundo turno? Olha, eu ando com os pés no chão. Não boto palmilhas para andar, nem cavalete. Eu, na pré-campanha, já era focado. Tudo que eu faço, eu foco. Com a capacidade técnica, mas com a capacidade de amor. De amor. Esse é o principal veículo. Deus que me iluminou, Jesus que me iluminou, para andar com amor às pessoas. Mais de 40 anos, com profissão na saúde, médico, que tem mais de meia dúzia de especializações. A última que eu fiz foi mestrada agora. Nunca cobrei uma consulta, nunca cobrei uma operação. E mais atrás, eu operava quase tudo. Agora não, que está essa subespecialização, um no dedo e outro no dedo, etc. Então, essa atitude aí, esse caminhar da gente, vai ser seguro cada vez mais. Essas críticas que vêm por aí, é porque são comandadas por mão de pessoas que muitas das vezes tiveram em Odebrecht, tiveram no Mensalão, tiveram citada aí em PCC, tiveram citada aí também em Podofilia. Quem é que sabe algo que o doutor Pessoa fez de errado? Porque Deus me disse, quando eu era pequeno, que eu saí de casa, João Elson, muito me honra estar aqui do seu lado. Meu pai cego, minha mãe era quem ia para a roça, ele chorava e eu chorava. E se eu falar mais, eu vou chorar aqui no estúdio. Ele disse, meu filho, vá e volte, cidadão. Só eu, depois de não sei quantos anos, sabia que está no primeiro artigo da Constituição, cidadania. Que orgulho que Deus tenha ele lá onde está, por essa palavra abável, digna de ser um cidadão. Tem medo. No momento que nós vivemos, é Livaldo Barbosa. Procurando com a lâmpada acesa um cidadão é difícil. É difícil. Doutor Pessoa, vou fazer uma pergunta para o senhor em relação agora à geração de emprego. Uma das preocupações maiores, principalmente das novas gerações, é como chegar a um emprego num período como esse, pós-pandemia de crise. O senhor tem planos para a geração de emprego e renda aqui na cidade? Com certeza. Eu não vou deixar com essa administração aí. E eu escorreguei, mas corrigi no debate. 2.300 empregos deixaram de ser usados aqui. As empresas, é a comadre, a empresa do cumpadre, etc. Os incentivos, estou aqui na frente de pessoas cultas, são legais. Tem que ser lineal os incentivos. O empresário, eu vou conversar com todos, todos os empresários. Os que estão com dificuldade, Nádia. Os que estão em nada de frente e até aqueles sonegadores, que eles dão emprego e renda. Emprego e renda. Mas nós vamos ter um banco, fomento, que é para incentivar o empreendedorismo. Hoje é uma preocupação mundial, mas após essa pandemia nós vamos ter, por quê? Com a taxa SELIC, taxa do Banco Central. Porque nós vamos ser eficientes, nós vamos cortar os desperdícios, um equipe de alta qualidade e vai sobrar dinheiro. O que não sobrar, nós vamos atrás. Quando o senhor fala cortar desperdício, o senhor pensa em reduzir o tamanho da estrutura da prefeitura, da administração? São aqueles que não trabalham. Quem trabalha, quem faz administração pública, Nádia, é o povo, é os funcionários da prefeitura. É aqueles que estão lá em Fortaleza, estão lá no Rio de Janeiro, que não produz. Por isso que eu venho confrontando, e vou continuar confrontando, quem é que quer confrontar com o doutor Pessoa, o que produziu para a sociedade, para o povo, para os humildes. Todos fogem. Inclusive, esse candidato aí que apelidaram ele, Caridade Tartaruga. Então, isso aqui. O empresário, vamos conversar, vamos incentivar, porque estamos vivendo um momento. Não vamos deixar as empresas que batem aqui e escapolam, por falta de uma conversação, por falta de um incentivo. Nós vamos criar, chamado banco, mas vamos qualificar. Uma infraestrutura que está aí, por isso que o pessoal não quer vir para cá. Não tem aeroporto, não tem estrada, não tem eletificação correta, não tem eletificação correta. Não tem água, até deseja, foi a Universidade Federal de Piauí, há seis anos atrás, disse que era duvidosa a qualidade da água daqui. O saneamento básico, que está 70%, 70% de todos os... A doença existente no mundo está relacionada ao saneamento básico. Quem é que vai? E relacionado às outras coisas. Quem é que vai para uma cidade que tem em torno de 20% de saneamento básico, doença de tudo quanto é maneira, por falta não ter enfocado o saneamento? É sabido que só os três antes federativos, mas principalmente o poder municipal, o gestor municipal, que nunca ligou com esse segmento da sociedade. E a Lacena, Cidade Verde.com, tem pergunta. Eu estou, pessoal, aproveitando esse tema aí da geração de emprego e renda. Hoje o Portal Cidade Verde está trazendo que um levantamento da Fundação Getúlio Vargas coloca que os jovens na faixa etária de 15 a 19 anos são os mais atingidos aí com a recessão e o desemprego aí durante a pandemia. Então, eu queria saber do senhor que o senhor começou a trabalhar cedo, né? Sempre lembra a sua história, começou jovem trabalhando. Então, eu queria saber exatamente o que é a proposta do senhor para combater o desemprego, principalmente nessa faixa etária dos jovens. Iala, muito obrigado pelo questionamento. Nós vamos diminuir os neném. O que é o neném? Nem estuda e nem trabalha. É em torno de 17%. Olha, que falta de vergonha. Não se faz um estudo na escola, Nasdaq, para saber a situação psico, social e econômica. Por isso que as crianças não vão para a escola, muitas das vezes. Em 2016, o prefeito que está aí prometeu toda a infraestrutura nas escolas, tablet, computador, sala de leitura, laboratório de ciências, nem as salas dos professores são cuidados, bem cuidados. Tem delas aí que não tem nem acondicionado. Mas a prefeitura comemora os índices da educação. Ah, mas comemora, eu posso comemorar, que aqui que eu já estive lá nos Emirados Árabes. Falsidade. Eu não quero ser comemorado como candidato do prefeito foi escondido para a Fortaleza, para o Ceará, para Sobral especificamente. E disse lá, secretário de saúde, não diga que eu estive aqui, não diga. E ele, conversando comigo, disse, olha, tem um adversário que disse que não era para dizer que ele tinha estado aqui. Eu digo, quem é? Ele disse, vai ser um adversário seu. Naquela época, ele sabia. Rapaz, como é que eu vou? Aí disseram assim, olha, você vai no debate, olha, como é que o povo vai me ver. Vai me ver, eu vendo desse jeito, desse jeito que o doutor Pessoa é. No debate. Porque nós vamos vencer eleições, as eleições, e tudo indica que seja no primeiro turno. O que Deus quer, o que o povo quer, e o doutor Pessoa está preparadíssimo para conduzir o destino da cidade que eles iam. O senhor tem questionado a forma como o Poder Público Municipal tem tratado o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O que o senhor faria diferente do que tem sido feito na capital Pia Messa? Rapaz, só você mesmo que traz um questionamento desse. Obedecer à Organização Mundial de Saúde. Eu sou um homem da ciência, sou um homem de Deus, das leis, de Deus. Mas era só obedecer. Ficaram brigando, não é só aqui não, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E deixaram achando que esse coronavírus é uma coisa qualquer. Se tivesse feito o protocolo corretamente, não teria esse caos administrativo na economia, na saúde, etc. Quem errou? Sem preparo. Quem errou na sua avaliação? Os três entes federados. Governo federal, governo estadual e o governo municipal. O maior gerente maior aqui de Teresina é o governo municipal. Muito bem. E Alacena, CidadeVerde.com. Doutor Pessoa, o senhor enfrenta aí um grupo que está no poder há mais de 30 anos na Prefeitura. Então, eu queria saber do senhor qual o calcanhar de Aquiles aí do PSDB. O senhor acha como derrotar os tucanos aí? Querido, eu não posso ter alguém, escolher alguém para estar no calcanhar de Aquiles. Eu tenho que ser amável, conversando com o povo, com os empresários, para fazer diferente jornalista. Para fazer... O povo não está querendo querer o lazinha, não. O povo quer resultado na educação, na saúde. Aliás, falar em segurança, fui para Brasília, vim com a Secretaria de Segurança. E estão me copiando aí. O Hospital da Mulher, a Secretaria de Segurança. Eu tenho já assinatura do vice-presidente da República. Só tem em São Paulo. Doutor Pessoa, Deus iluminou o meu cérebro, fui lá e saí. Mas não foi só isso, não. Três escolas federais. Três escolas federais. Isso aí. Como Deus é bom, como o povo é bom. Então, o senhor vai criar uma Secretaria de Segurança Pública? Com certeza absoluta. É o meu... Já está autorizado pelo vice-presidente da República. E em relação às escolas federais, seria de que perfil essas escolas? A escola federal pode comparar com o Doutor Barreto. Não é uma escolinhazinha, uma coisinha, não. É amplo. Parece que em Fortaleza, todo o Ceará, parece que tem duas. Será profissionalizante? Uma parte, são três. E a outra, normal. Mas profissionalizante, que é o que o povo, que é as crianças, que é a moçada, está querendo. Com toda a infraestrutura, paga pelo governo federal. A Guarda Municipal entra na Secretaria Municipal de Segurança? Ora, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, gerenciado e a... E a S-Trans, comandado pela... Secretaria de Segurança. Exatamente nada. Isso daí. Tudo com os pés no chão, tudo com eficiência, olhando a segurança. Não é olhando, então, de Aquiles, nem a região do Calcânio, de ninguém. É fazer diferente. O senhor foi vereador por várias legislaturas. Conhece bem a dinâmica da relação legislativa e executiva. Chegando à Prefeitura, como é que o senhor pretende se relacionar com o legislativo? O poder que o senhor já pertenceu, por exemplo, na composição da equipe, usando lá parlamentares, municipais, vereadores, a elaboração do orçamento, as emendas impositivas parlamentares. Como é que o senhor pretende se comportar diante disso? É um poder que tem que ser respeitado. É um poder que tem que ser respeitado. E o povo está de ouro. Não é só aqui, a Cidade Verde, não. Cada um anda com a televisãozinha no bolso. O povo está de ouro. Nós vamos administrar com o povo. E, lógico, que os ex-colegas, os que irão ser eleitos, nós vamos trabalhar com eles. Porque eles são donos de um poder. São os três poderes. A União, os Estados, o município. Não, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Nós vamos trabalhar com esses entes federados. Com certeza absoluta, integrado, conectado, para ter o resto. Ora, nós estamos vivendo, Elivaldo, num momento difícil. Aí o doutor Pessoa, ah, não vou fazer isso, porque aquele orou para mim com o olho torto, não. Funcionário da Prefeitura de Terezina. O doutor Pessoa não tem história de perseguidor, não. Nem aqueles que me fizeram mal no período da ditadura, que eu fui preso. Não vou, não sou cidadão. Eu sou cidadão do bem, do bem, para fazer o bem. E nós vamos fazer a diferença. Doutor Pessoa, você é colocado como um dos candidatos do Palácio de Karnak. O senhor é colocado nessa conta, inclusive, pelo candidato do PSDB, que falou aqui sobre isso. São quatro candidaturas que representam o modelo de administração do governador Wellington Dias. O senhor, na pré-campanha, já disse que é um candidato independente, mesmo sendo do MDB, que é um partido que está na base do governador Wellington Dias. Pode o MDB estar na base que quiser. A história do doutor Pessoa é de independência. Como eles não têm o que falar, fico falando essas besteiras. Não vou deixar de ter um relacionamento com o governador do estado, com o presidente da república, não. Se eu quero fazer algo diferente, eu vou dizer que a Cidade Verde me tratou mal. Mesmo que tivesse, que não, nunca tratou. Por isso, outra vez, um abraço para o senhor Elias Tássara e o Jesus Filho. Nunca. Eu me sinto aqui como se fosse lá em casa. Por a maneira de vocês, jornalistas, e a casa aqui. Eu entrei com fluidez, complementando todo mundo. Então, não posso fazer essa discriminação. Quero trabalhar integrado com o governo do estado, com o governo federal, para nós termos, é o povo que está querendo, não é querê-lo, não. O povo está querendo é resultado. O povo está querendo para não ouvir uma mentira que eu vi um dia desse aqui nesse canal de televisão. Dizendo que atende 50% do povo do Maranhão, 50%. Aí eu fui ver lá, qual é a população do Maranhão? Mais de 6 milhões. Atende mais da metade, o candidato do prefeito, mais da metade da sociedade maranhense aqui em Teresina. Que mentira. Eu não vou nem dizer falácia, nem fake news. É mentira mesmo. Como é que se sente o povo do Maranhão ouvindo isso? Lá não tem prefeito? Lá não tem governador? Que história é essa, Nádia? Nós temos que andar, é com mãos limpas, com história limpa, com certeza absurdo até o que o povo quer e com resultados. O povo quer emprego, quer escola de qualidade, quer saúde de qualidade, entre outras políticas públicas, segurança de qualidade. Aí você me pergunta, lá do lado do Firmino que queira ajudar com esse olhar de honestidade, de segurança, de fazer bem o povo, eu vou fechar os braços? Não. E para o transporte coletivo, doutor Pessoa, como é que o senhor pensa essa estrutura de atendimento à população de Teresina nessa cidade que está cada vez mais horizontalizada? Olha, na pré-campanha eu disse que os retornos foi exagerado, tem que ter retorno fechado, exagerado. Os pardais que é aquele multador móvel, uma vergonha que ele dá de botar só de trás das árvores para multar as pessoas. Começaram a atirar, eu não vou deixar nenhum, nenhum. Nós temos que focar, desde a escola, no ensino fundamental, é educação de trânsito. Isso nós temos que fazer. Agora se integra, é uma palavra linda, bonita. Buscá-lo lá no dicionário, é uma palavra bonita, mas não integrou. Está desintegrando. O clamor, Elivaldo, aí nos bairros mais distantes, terrível, mais caro, sem... Acho que não tem 30%, 20% climatizado, sem ônibus velhos. Mas o senhor vai manter e ampliar ou o senhor vai desativar o que já foi construído? Não, meu bem. Eu falei há pouco para você aqui que eu vou, enquanto eu puder, vou...